Música O primeiro indicador contrário, que é o mais preocupante, é o indicador de emprego. Os senhores observam a quantidade de pessoas que deixaram o mercado de trabalho aqui na cidade desde 2007. 2013 começou a ficar negativo, o último dado de 2016 é o primeiro semestre. E esse ano, provavelmente, chegaremos para o próximo de 5 mil pagas. Deixadas no princípio. Esse indicador demonstra, na minha opinião, que o principal projeto de governo, o principal projeto para a cidade de Taubaté, é fomentar e dar espaço ao privado gerar renda. A crise sai através de renda, é lógico que nós precisamos de um ambiente de macroeuro para o Estado, mas essa realidade aqui, sem dúvida, não é a mais desafiadora aqui na cidade. Observando um pouco melhor, o salão do emprego, em junho, no primeiro semestre, e em dois meses, a indústria extra-formação, sem dúvida, foi aquela que mais perdeu. O teor industrial do nosso município e a queda do emprego nesse setor, é um dos mais responsáveis pela crise de quase todos os outros. Porque você tem uma redução muito grande de máximas de salários, automaticamente a população diminui suas compras, vai menos aos setores de comércio e serviços, disseminando uma crise. Os senhores observam que apenas, em 12 meses, apenas a agricultura, próxima estabilidade, que tem algum tipo de crescimento, o resto de todos, muito, 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 e esse número, como eu disse, o principal desafio daqui pra frente, voltar a gerar emprego. Aqui, um pouquinho mais, no salto de 12 meses, 6 mil vagas perdidas, mas o dado que eu gostaria de apresentar aos senhores, de forma que essa apresentação pode ser esponializada, se colocar uma coisa depois, o dado que mais me chama a atenção, não é apenas o movimento do emprego, mas a redução da massa de salários. Nós temos, com esse salvo de 12 meses, uma redução mensal de movimentação, aqui na cidade, na economia, de quase 16 milhões de reais em salários. Isso aqui é um número frio. Pense em quantas famílias, os pais e mães de família, que reduzeram o seu poder de compra, porque às vezes ao zero, uma redução tão grande da massa de salários. O próximo governante terá como uma realidade econômica um tabu bem abaixo do que nós vimos dois, três anos atrás. Provavelmente, provavelmente não, com certeza a arrecadação também diminuiu. Nesse momento, o pragmatismo das contas tem que ser feita pela família e também pelo setor. Essa realidade, o setor privado, sem dúvida alguma, é a mesma do setor. 16 milhões de reais por mês a menos, o saldo continua negativo. Isso foi aumentando. Aqui o varejo. Um pouco mais do varejo, os senhores observam que no primeiro semestre de 2016, nenhuma atividade gerou vagas. O estado de São Paulo, farmácias e supermercados ainda geraram vagas, mas aqui, por esse caráter bastante influenciador, nós temos do desempenho industrial e agora de redução. É um pouco pior. Posso garantir que a crise, então, até do ponto de vista de mercado de trabalho em Viena, é mais grave, proporcionamente, do que nós vimos no estado de São Paulo. O que muitas vezes, em momentos de grande crescimento econômico, é um potencial que a cidade tem de crescer mais rápido, também é um potencial de se acelerar mais rápido quando você tem esse tempo. Tudo bem que vocês podem me falar, poxa, mas aí quando você vai voltar a crescer, não depende aqui do nosso, do nosso princípio, principalmente mais uma estabilidade para uma camada. É verdade, é verdade, precisamos de uma estabilidade má, mas precisamos também de uma cidade, uma infraestrutura, uma básica, potente, e que dê espaço para que o setor privado preencha essa lacuna que é de geração de receita e geração, principalmente, de emprego. Nós temos a variação da receita de vendas no ano 4,2 negativo, no passado foi quase 10. de um pouco menos pior. Sim, um pouco menos pior, mas a partir do momento que você tem menos 10 no ano, no ano seguinte, você vai ter a necessidade de ter uma redução menor, que muita gente já fechou. Então, a gente não tem mais a capacidade nem para cair, mas ele fecha. Esses estabelecimentos estão fechando. e nós temos agora um movimento diferente. O mercado de trabalho, ele tende, normalmente, quando você tem uma crise desse tamanho, a primeira pessoa que sai da empresa é demitida. Normalmente, é aquele cidadão que tem, mas jovem, tem menos capacidade profissional, ele tem mais notatividade. Isso já aconteceu com o ano passado, no Brasil. No final do ano, começou a queda, emissão em massa, de maior quantidade, de gerentes, supervisores e diretores. Das 70 mil vagas perdidas no Estado de São Paulo, ao varejo, 24% do RAD, gerente, diretor e supervisor. A necessidade de redução de gastos para a empresa que ela sobreviver, obriga ela, inclusive, a cortar quem ganha mais. E faz mais diferença, o pagamento faz mais diferença em custo. Isso, no segundo movimento, já ocorreu. A empresa que sobrevive observa uma situação assim. Se eu mandar embora mais gente, eu fecho. Eu não posso mandar, mas eu não posso me manter com esse custo elevado. Então, ela manda embora quem ganha mais e contrata, mais jovem, que ganha menos. A gente estava até a terceira etapa da evolução do mercado de trabalho, que é a substituição. Infelizmente, a quarta é o fechamento. Infelizmente, a quarta é o fechamento. Nós estamos nessa terceira etapa. Os índices de confiança nos mostram. Aí também, que o fundo oposto foi em maio. Se pudéssemos, se fôssemos colocar o mês em maio, os índices de confiança para 2017 melhoraram. Teremos uma tal razoavelmente menos negativa em termos de comparação com o ano passado, que foi diferente das quedas grandes de dia das mães, dia dos pais e também dia dos namorados. Nesse momento, onde o nosso tema hoje vai ser gestão pública, entender um pouquinho mais da realidade econômica dos desafios, do portamar econômico que a nossa cidade está em um primeiro passo para a gestão pública eficiente de espaço para a geração de empregos, espaço para o setor privado, através do valejo atacado de serviços e vagas. Nós podemos estar questionando em que a Federação do Comércio do Estado de São Paulo vem e apresenta os dados até falando de gestão e com que a intenção da Federação será uma entidade representativa com 157 sindicatos filiados e vem aqui para a gestão pelo poder e pela função social que o varejo tem. 40% das vagas de primeiro emprego são geradas no varejo. É a porta de formalização de 40% dos nossos jovens. E é um setor que tem uma rotatividade de quase 90% em dois anos. Significa que a cada atuação dos recursos do setor inteiro e locais de vagas. Mas é esse setor que tem rotatividade alto, salários, rendimento médio mais baixo do que outros setores que tem uma função social muito importante. E a Federação junto com o sindicato vem trazer esse tema apresentando uma realidade econômica e ao mesmo tempo mostrando aos senhores autoridades, empresários e público aqui em geral todos os consumidores com a nossa pesquisa precisam observar quais são os grandes desafios para a nova equipe que vai contar com a cidade. Isso para provocar um pouquinho do tema sair desses números tristes e ainda não do fim da economia desse olhar pessimista que os consumidores têm mas que haja esperança que eu vou pedir para os nossos amigos colocar em entrevista o professor Eduardo Dantas com o José Mar Brasileiro sobre gestão. eleições municipais uma redução significativa na arrecadação dos municípios e um debate constante acerca de um novo pacto federativo. Um Brasil entrevista José Mário Brasiliense Carneiro diretor executivo da oficina municipal uma organização que nos ajuda a entender como a gente resolve todos esses problemas se é que existe solução. José Mário é fácil ou não? São problemas desafiantes mesmo toda eleição é um grande desafio para ser compreendida a Federação Brasileira precisa ser revista revisitada e é um tema ainda muito requintado do ponto de vista da ciência política o formato do país o formato do Estado é um debate que ainda não chegou nem muito bem à própria academia por isso aqui a oficina municipal tem essa missão de colocar o problema da perspectiva do município que é na nossa compreensão a primeira esfera de governo aquela que está mais próxima do cidadão é a base da federação e a base da democracia a Constituição de 1988 que é considerada a Constituição cidadã e ela foi muito ousada em colocar o município como um ente da federação e o constituinte entendeu que era preciso que os municípios tivessem uma autonomia maior por que é importante o município ter uma autonomia maior do ponto de vista político, tributário financeiro, administrativo porque ele com essa autonomia pode dar uma resposta mais rápida para o cidadão que quer políticas públicas fundamentais de saúde educação etc infelizmente a estrutura tributária permaneceu sendo uma estrutura tributária pré-88 basta lembrar que o código tributário brasileiro era de 1967 em 1967 com o regime militar o projeto o código tributário quis concentrar os recursos na União para que o governo federal tivesse condições de fazer as suas políticas a partir de Brasília e passou a mudar exatamente com as eleições curiosamente as primeiras eleições diretas que a gente teve no Brasil não foi para o presidente da república mas foi para o governador de estado em 1982 que colocou na agenda do país os estados federados como atores importantes do ponto de vista constitucional todos são entes federativos estão quase que num patamar de igualdade claro que com atribuições limitadas o município não vai fazer o que o estado pode fazer e o estado não vai fazer o que a União pode fazer por uma questão de alcance inclusive territorial essa esfera de competência o ideal é que ela seja realmente garantida do ponto de vista da autonomia para que as decisões sejam tomadas ali com mais eficiência com mais eficácia com mais economicidade etc etc os municípios no Brasil arrecadam apenas 5% de todo o bolo tributário e usam quanto do total que há arrecadado? depois da distribuição com fundo de participação dos municípios e da cota a parte do ICMS o principal imposto estadual eles hoje em dia aplicam 17, 18 mas ainda é muito pouco comparado a outras federações como Estados Unidos Canadá Alemanha onde os municípios gastam cerca de 30% do bolo tributário é de competência municipal como é que funcionaria essa distribuição? porque nós temos cidades muito desiguais do ponto de vista da capacidade de arrecadação e mesmo do ponto de vista demográfico como que isso aconteceria? quer dizer haveria uma redistribuição de recursos também entre os municípios a partir disso? em sistemas tributários mais modernos mais federativos você tem possibilidade de transferência da União e do Estado para o município essa transferência vertical e você tem a possibilidade de transferências horizontais também então por exemplo um município que tenha royalties de petróleo num sistema tributário que permita transferência horizontal você pode ter financiamento a partir desse município de municípios vizinhos ou circunvizinhos a reforma do sistema tributário é uma reforma muito dolorosa do ponto de vista político porque ela implica uma repactuação política hoje em dia eu acho que isso é possível e bastaria uma reforma da lei do código tributário que é uma lei sub infra constitucional precisa de um clima político de pressão dos prefeitos dos governadores mas eu não vejo outra possibilidade a arrecadação é proporcional ao tamanho da encrenca uma cidade pequena vai precisar menos recursos uma cidade média um pouco mais uma maior mais e isso a arrecadação vai acompanhar o tamanho o pouco que se arrecada é suficiente para o pouco que se gasta e aí você não tem o que a gente tem aqui no Brasil que é a famosa preguiça fiscal o prefeito resiste a arrecadar porque isso não dá voto isso vai contra a cultura política porém a hora que os prefeitos começarem a arrecadar mais e entregarem serviço mais diretamente para o cidadão é o melhor dos mundos porque fica claro para ele eu pago o IPTU recebo isso pago o ISS recebo isso o ITR que é um imposto federal poderia passar para o município para aumentar um pouco a carga tributária municipal e o imposto IPI também poderia ser transferido para o município então aumentaria um pouco a arrecadação local e os municípios teriam mais essa autonomia financeira e tributária de interesse para o prefeito e para o cidadão também o que a Alemanha fez os Estados Unidos fez e outras federações fizeram eles criaram um nível de governo entre o Estado e o município que é um nível regional nos Estados Unidos chama condado o county na Alemanha chama landkreis e esses governos regionais dão conta das políticas intermunicipais a estrada vicinal o hospital a universidade então você tem num raio de 50 ou 100 quilômetros tudo o que você precisa a arrecadação é municipal e parte da arrecadação municipal os prefeitos transferem para esse nível de governo então cada um de nós dá uma cota à parte equivalente à sua população e o landkreis passa a fazer a gestão desses serviços intermunicipais o prefeito regional é eleito diretamente porque ele é uma figura política e o cidadão quer ter o controle de quem vai fazer esse governo regional e a câmara de vereadores que é uma assembleia regional também é eleita diretamente é uma engenharia política e administrativa muito bem criada lembrar que os Estados Unidos tem 80 mil municípios tem um princípio que se chama subsidiariedade tudo que pode ser feito no nível local da cidade ou até do bairro ou da subprefeitura faz ali quando a gente não deu conta naquele nível aí agrega várias subprefeituras aqui em São Paulo compõem um município o município não deu conta sozinho transfere essa competência para a região a região não deu conta passa para o Estado o Estado o conjunto dos Estados não deram conta passam para a União são competências residuais ascendentes elas vêm de baixo para cima em vez de de cima para baixo mas isso é um desafio de maneira expressiva até a nossa cultura política a forma como nós fazemos esse é o grande desafio como a gente vem de um Estado imperial monárquico a figura do político local dependente da figura do rei criou essa cultura de que tudo vem de Brasília tudo vem do governo federal as federações mais modernas e mais equilibradas não por acaso são superpotências fizeram o contrário tudo vem do cidadão e da democracia local elas fortaleceram ao mesmo tempo a democracia que é a dimensão política e a correspondente qualidade da gestão e da administração pública a administração responde aos anseios democráticos dos cidadãos e a gente e a gente observa Humberto que nesses países 80 ou 90% das políticas públicas são resolvidas em nível local regional e estadual então ah nós não temos um presidente nós temos um rei mas nós também não temos que deixar de ser súditos para nos transformarmos em cidadãos quer dizer aonde eu formo esse cidadão você tem toda a razão que a gente carece muito de escolas de política o Brasil deveria investir pesadamente na formação política dos cidadãos para que a gente deixe de ter esse papel de súdito de dependente fomentador do assistencialismo e a dignidade da pessoa humana a capacidade de escolher de forma livre e responsável o seu próprio destino a gente abre mão disso com uma facilidade talvez venha da cultura escravocrata da dependência enfim mas eu acho que essa é a grande virada política existe o county nos Estados Unidos existe o land kreis na Alemanha mas existe alguma coisa nesse sentido que pode nos dar algum tipo de expectativa em relação a essa capacidade das prefeituras trabalharem juntas e no caso de existirem aonde a gente peca e aonde a gente dá bons sinais de avanço e de boas expectativas em relação a isso existe uma figura jurídica que chama-se consórcio intermunicipal é uma autarquia é uma organização da administração indireta só que em vez de ser uma autarquia do município ela é uma autarquia que pertence a vários municípios essa autarquia intermunicipal pode assumir tarefas de caráter regional e vai fazer projetos e programas que interessem ao conjunto dos municípios que fazem parte desse consórcio por exemplo em Minas Gerais todos os municípios de Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios na federação fazem parte de um consórcio de saúde então você tem um bom hospital no interior que atende um conjunto de 5, 10, 20, 30 municípios no entorno e a gente está trabalhando fortemente aqui na oficina municipal com consórcios ligados à educação uma cidade pequena dificilmente vai ter condição de fazer a formação de seus professores sozinha é melhor ela se juntar com outras cidades pequenas e aí trazem um formador que vai fazer um curso de alfabetização ou de matemática para um conjunto de pequenos municípios lembrando que o Brasil 70% praticamente dos municípios tem menos de 30 mil habitantes então a gente é um país de pequenas e médias cidades isso é ótimo porque as pequenas e médias cidades são mais sustentáveis então o Brasil tem que dar esse salto qualitativo agora de apostar nas redes de cidades nas redes de cidades que inclusive podem reter os talentos os jovens fica ali se desenvolve ali tem seu emprego ali evita migração interna evita adensamento nas regiões metropolitanas e o país se desenvolve de uma forma mais sustentável existem algumas teorias que dizem que quando um dos entes federativos no caso do Brasil os três União, Estados e Municípios retém para si mais de 50% da arrecadação você vai desequilibrar a sua federação como é que eu resolvo esse problema José Marius se o prefeito por vezes se vê como súdito de um deputado federal para lhe abrir portas em ministérios para a chegada de recursos políticos na sua cidade o cidadão é súdito do estado mas o gestor municipal o administrador municipal o político municipal também não se torna súdito do político federal e aí dificilmente eu vou resolver esse problema em termos políticos porque esse sujeito que resolveria esse problema o deputado federal e o senador por exemplo vivem politicamente as custas dessa lógica como é que eu resolvo isso a gente sabe que boa parte dos prefeitos ficam mais em Brasília ou na capital do estado do que no próprio município a União o governo federal no Brasil fica com 60% do bolo tributário é um sócio mais do que majoritário então ele manda os Estados Unidos o Barack Obama tem 40% do bolo tributário ele não manda nos Estados Unidos quem manda são os 80 mil municípios e os 50 estados federados é uma federação para valer e aí essa política da dependência acontece as emendas parlamentares surgem em função disso os deputados viram esses canais de trocas e barganhas e aí entra um outro tema que acho que pode valer para uma outra entrevista que é a reforma do sistema político porque afinal vai tocar um pouco na estrutura de poder e eu gosto muito da ideia do voto distrital misto você descentraliza o poder as finanças para o nível local e regional o deputado tem uma interface com a população daquela região e você ainda tem uma lista partidária para os temas nacionais não se trata do municipalismo autárquico que tudo ao município nem tudo aos estados nem tudo à união é um equilíbrio das três esferas de poder o ideal é esse equilíbrio a gente ter coisas bem resolvidas no nível local no nível regional no nível estadual e a união vai ficar com uma agenda mais macro da estabilização econômica das relações internacionais importação exportação é um sonho mas dizia alguns poetas e políticos que quando a gente sonha sozinho é só um sonho você começa a sonhar com outros e isso começa a transformar a realidade acho que o Brasil está nesse processo de descentralização e transformação na estrutura do Estado o Brasil ele que nasceu com essa plataforma multimídia hoje ele já tem mais de 100 entrevistas todas no YouTube chamado Brasil tem o site Brasil.com são mais de 800 mil visualizações são vídeos de 15 e 20 minutos o senhor sabe como é difícil parar em 15 e 20 minutos para ouvir temas tão áridos como esse no ambiente social econômico político do nosso país e a maioria desses 800 mil acessos população de 18 a 34 anos é isso que nos dá a esperança de que temos jovens mobilizados a entender pouco mais sobre os nossos desafios convido a todos a conhecer a plataforma Brasil Música 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 Legenda Adriana Zanotto